Faça como a colaboradora Maria Lourdes de Souza. Ela enviou um vídeo para o seu jornal sobre a situação dos moradores da Vila Esperança, no Butantã. Eles sofrem com a falta de água, luz e esgoto. Os moradores pedem reurbanização no local. Nós estamos aqui hoje para fazer uma matéria, para mostrar as condições de vida que vivem os moradores aqui da Vila Nova Esperança. Aqui falta tudo. Nós não temos nenhum tipo de saneamento básico. Já moramos nessa Vila há mais de 50 anos e não temos nada. Nós estamos brigando pela nossa urbanização. Queremos energia, que é um direito de todos. Nós temos direito e como cidadão nós exigimos esse direito de energia, esgoto. Precisamos de saneamento básico. Nossas ruas vivem todos cheios de buracos. Então aqui estão os moradores. Nós vamos fazer entrevistas. Meu nome é Joel, eu moro aqui na Vila Nova Esperança há 20 anos. Tem um morador que mora há 50, 60 anos. Nós já brigamos bastante por essa Vila Esperança. Nós queremos aqui a rede de esgoto. Nós queremos a energia que o presidente Lula mesmo decretou. Que a luz é para todos. Nós não temos chuveiro quente para nossas crianças. E nós construímos essa Vila aqui do comecinho até o fim. E nós estamos pedindo ajuda ao Brasil inteiro. Já está pedido. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que a área está dentro do plano municipal de habitação. Ela será urbanizada, mas não tem data ainda definida. Nós queremos. Laresesini cazos. Ofa cela é uma casa inteira.